Música Oi gente, tudo bom? Então, hoje de hoje você vai ser tutorial de maquiagem Você tava com saudade de tutorial, né? Eu sei disso, vocês podem bastante nos comentários Bom, o que eu fiz hoje? Eu fiz uma maquiagem assim Pra você ir pra uma festa Mas é aquela maquiagem pra aquela pessoa que não Não é muito assim, que não sabe Fazer muita maquiagem Aquela pessoa que gosta de algo mais básico Mas também algo marcado Então eu fiz uma maquiagem, estilo as maquiagens que a Cláudia Leite usa Então ela sempre usa assim Tipo um olho bem brilhoso, assim Não muito escuro Com um cílio, marcadinho embaixo Mais ou menos assim que ela usa E claro, um batonzão, né? Hoje eu escolhi um pink Mas você pode colocar a cor de batom que você quiser Azul, roxo, vermelho A cor que você quiser Eu espero muito que vocês gostem Aproveito o tutorial Então vem comigo acompanhar Música Então, vamos começar a maquiagem Eu estava com a cara limpa E eu comecei usando este É tipo um primer novo da Natura Una Que ele é um... Ai gente, é tipo um serum, sabe? Pro rosto Que deixa os poros sejadinhos Mas ele é ótimo Eu recebi faz pouco tempo Bom, aí eu vou corrigir as minhas olheiras com um corretivo No caso, gente Eu vou começar pelos olhos E depois eu vou fazer a pele, tá? Porque daí isso facilita Se cair alguma sujeirinha na pele Depois é mais fácil Então eu começo fazendo o... Passando o corretivo na pálpebra, né? Pra uniformizar todo o tom E depois eu vou fazer as sobrancelhas Eu tô usando este kitzinho da Dylos Que eu sempre uso Eu amo ele demais Eu uso a sombra marrom mais clarinha E com um pincel assim fininho Eu vou corrigindo as minhas sobrancelhas Música Agora eu vou vim numa sombra clara Eu tô usando esta paletinha da Bittarra Beauty hoje Eu vou vim nessas duas sombrinhas claras Vou misturar as duas E vou aplicar abaixo da sobrancelha Depois eu venho numa sombra bege Essas duas sombras marronzinhas Assim que eu peguei Vocês estão vendo Elas são begezinhas Um pouquinho acima da minha pele Só pra gente começar a fazer um fondinho, tá? É importante nessa maquiagem A gente fazer... Aplicar vários marrons Que ele dá o degradê perfeito Vocês vão ver Não adianta ir logo de cara com marrom forte Porque não vai ficar perfeito o esfumado Então a gente começa do claro pro mais escuro Eu tô aplicando então esse begezinho E depois eu venho com o marrom Um pouquinho mais escuro Esse marrom Que é um marrom assim mais aberto E eu aplico assim No... Onde a gente tinha aplicado aquele begezinho Só que com um pouquinho mais de calma Sabe? É bem... Você tem que fazer com calma, gente Pro degradê ficar perfeito Olha, fica assim Depois eu faço no outro lado também E eu vou aplicando em camadas Então eu apliquei a primeira camada Depois eu volto um pouco mais Com aquela sombra marrom E aplico mais um pouco Pra ficar mais escuro Depois eu venho com a sombra preta Na paleta E daí Eu vou pegar e... Depositando essa sombra preta Bem aqui no cantinho Tá? Primeiro a gente deposita E depois a gente vai fazendo Movimentos circulares Para o preto esfumar Com o marrom Pra fazer aquele degradê Uma coisa importante Pra essa maquiagem ficar bonita, gente É os pincéis Eu tô usando uns pincéis Muito bons de esfumar Eles são da Make Me Cosmetics Eu vou deixar o link pra vocês, tá? Vocês sempre me perguntam Quais os pincéis que eu uso E eu gosto muito dessa marca Ó, vocês viram que eu esfumei E ficou assim Agora a gente vai vir Com o corretivo Que a gente tinha aplicado antes E vamos aplicar assim Bem no centrinho Pra fazer com que A sombra clara Pigmente, né? Agora eu vou usar Esse pigmento Ele... É um pigmento claro Da Colos E vocês vão ver Que ele é tão brilhoso, gente Que ele parece que é até molhado Sabe? De tão bonito que ele é Então eu vou aplicar Em toda a pálpebra Onde a gente aplicou Aquele corretivo Aí a gente volta Com o pincel esfumando Ajeitando o esfumado E daí Eu venho numa sombra rosa Que eu esqueci de filmar, gente Mas é um rosa Só pra fazer o degradê Sabe? Entre o preto E esse... Champanhe Que a gente aplicou Na pálpebra Só ali entre as sombras É só pra dar um toque Sabe? Agora essa parte Não filmou Eu acabei perdendo Mas eu tô usando Este glitter Da Toque de Natureza Ele é um glitter Com fundo dourado Tá? Ele é branquinho Mas ele... Quando você aplica Ele fica dourado E a gente vai aplicar Onde a gente aplicou Aquela sombra da Colos Pra dar um brilho A mais Nessa maquiagem Volta esfumando E é isso De sombras Vamos delinear Os olhos Eu tô usando Este delineador Em caneta da Vult Que eu amo muito É muito bom Eu vou fazer Um delineado gatinho Tá? Se você não tem Muita prática Você pode usar A técnica da fitinha Enfim Faz com calma Que você consegue Delineado feito Agora a gente vai vir Com o lápis preto Eu tô usando Este da Vult Vamos aplicar Bem assim Na raiz dos cílios E com o pincel Assim bem retinho A gente vem Naquela sombra marrom Mais escura E aplica assim Esfumando o lápis Olha como fica bonito Este efeito Se você quiser Você pode aplicar O lápis branco Ou o lápis preto Dentro da linha d'água Eu não apliquei nenhum Agora colar Cílios postiço Eu acho que é Super importante Cílios na maquiagem Eu acho que dá um toque Assim especial Seus olhos ficam Mais poderosos Tá? Então eu acho que Você deve investir No cílios postiço Tô aplicando com a minha cola Enquanto a minha cola seca Eu vou limpar Assim os glitters Que caíram na pele E vou fazer a minha pele Vou passar a minha base O meu corretivo O pó E o bronzer Depois a gente vai Corrigir Assim com um delineador líquido Pra esconder a colinha Passar bastante Máscara de cílios Gente Importantíssimo Máscara de cílios Pra fazer Juntar os seus cílios Normais Com os postiço E vou Vim então Com corretivo Pó O bronzer E iluminador Todo mundo fala Que a base que eu uso Ela é mais escura Que a minha pele Mas gente Se vocês perceberem Ela acaba ficando Exatamente da cor Do meu corpo Porque o meu rosto É muito claro Eu não pego Só no rosto Então meu rosto É muito branco Não existe cor de base Pra meu tom de pele Na boca eu vou aplicar Esse batom da Dylos Ele é um batom líquido E antes de aplicar ele Como ele craquela Na minha boca Eu gosto de aplicar Um cremoso por baixo Eu tô usando esse pink Que é tipo um É... Como é que é o nome? É tipo um lip balm Sabe? É... Da Revlon Depois eu venho com O líquido da Dylos Pink E aplico por cima Vou deixar o nome do batom Lá no blog Você pode aplicar Qualquer batom Por baixo Rosa pink E depois que o batom Ficou mate A maquiagem Ficou pronta Gente Olha que bonita E fácil de fazer E aí gente Gostaram da maquiagem? Eu acho que ficou Bem bonita Bem clássica Bem chique Bem elegante Pra você Em qualquer ocasião Uma festa Que você tenha Um casamento Até Enfim A maquiagem Ela vai se adequar Pra você Mas dependendo Do seu estilo Sabe? Se você for mais básica Você pode usar ela Tipo no casamento Sabe? Pra você vai ser algo Que não vai ser tão básico Se você for mais ousada Você pode usar ela Numa festa de dia Então isso vai depender De você Espero muito que vocês tenham gostado Aproveitado As dicas de hoje Se você gostou do vídeo Deixa o seu gostei pra mim Se inscreva aqui embaixo Do meu canal Tá bom? Um beijo Tchau Tchau